Chega final de semana de dia, até pra na maior mansão Com meu Civic, o Civic é de patrão Com um rolete no braço valendo mais de 30 mil Com cordão de ouro custando mais de 100 mil Meu carro não bebe gasolina, assim bebe Xandon Eu sou MC Mago, o rei das tentação Não tinha nada quando eu vim na periferia Agora eu sou moleque, mas Ica, o rei da *** E olha só, o nosso bonde como tá? Camarote cheio de novinha, e Xandon a estourar E olha só, o nosso bonde como tá? Camarote cheio de novinha, e Xandon a estourar Chega final de semana de dia, até pra na maior mansão Com meu Civic, o Civic é de patrão Com um rolete no braço valendo mais de 30 mil Com cordão de ouro custando mais de 100 mil Meu carro não bebe gasolina, e sim bebe Xandon Eu sou MC Mago, o rei das tentação Não tinha nada quando eu vim na periferia Agora eu sou moleque, mas Ica, o rei da *** E olha só, o nosso bonde como tá? Camarote cheio de novinha, e Xandon a estourar E olha só, o nosso bonde como tá? Camarote cheio de novinha, e Xandon a estourar E olha só, o nosso bonde como tá? Camarote cheio de novinha, e Xandon a estourar E olha só, o nosso bonde como tá? Camarote cheio de novinha, e Xandon a estourar Tchau.